Olá, população mundial! Deixa eu dizer a vocês, hoje vamos viajar para Mossoró, Cidade Uniena. E aí, tá todo mundo aqui chegando já, pra que a gente viaje às 11 horas da noite, 23 horas, já são 9. E os preparativos que começaram desde ontem, né? Mas é isso, vou mostrando a vocês. Acompanhe. Olá, população mundial! E aí, deixa eu dizer a vocês, já estou pronta, né? Look total comfort para o ônibus. Calça, uma blusinha confortável, cabelinho solto de prancha, de prancha, de calcheada mesmo. Xuxinha, mas a história não é. Deixa eu mostrar a vocês a minha mala. Quem me acompanha nas stories sabe que essa mala chegou um tempo desde. E eu comprei justamente pensando nas viagens de... Uai, senhor Stefanie O. Sim, nas viagens de São João. E aqui está ela. Já coloquei todas as minhas bolpichas, tudo certinho. Uma necessaire com produtos de limpeza, roxo. Rosto e alguma coisa. Aqui são as duas, os dois figurinhos, né? Que eu estou levando esse e esse. Travesseirinho para dormir na viagem. Casaquinho. E a bolsinha com arranjo, sapato, seja o que, os detalhes finais. E aí a gente está esperando o ônibus chegar para poder guardar tudo no ônibus. E é isso. Aí, ó, como vocês podem ver, a quadrilha já começou a chegar por aqui. Todo mundo já se organizando. Hello. Olá. E aí, mônica? Hello. A produção aqui já também sendo organizada. A banda... Eu ia dizer a banda. A banda não, né? Ainda tem mais gente ali. Socorro. Minha gente, como vocês podem ver, é uma velha e boa bagunzinha. Porque mames está aqui preparando o nosso sanduíche. Como é que vai, mãe, o sanduíche? Mostra aí, por favor. Só tem seis, tá bom? Seis? Sim. Tá, tá bom. Só para mim e para minha irmã, a gente não vai dar para ninguém. Com certeza. É assim, minha gente. A gente já leva, já compra o pão. Ó, compra o pão. Monta tudo certinho. E sapinha só na hora, tá? Adiciona na hora, né? É, adiciona na hora. É, porque a gente vai deixando no gelo. Né? Isso, manhã. Pãezinhos, ok. E agora eu vou mostrar a vocês o que é que a gente vai levar de... Comida já pronta, né? Tá. E aí, ó, deixa eu dizer a vocês. Eu ia botar nessa mala. Mas assim, eu tenho uma mamis que ela é bem entorgerada. E eu adoro, né? Ela é tipo eu. Ela tem que trocar, minha gente. Tem que levar nessa daqui. E aí, ó. Tem que a gente levar no ônibus para não passar fome. Porque vão ser, acho que umas 12 horas. Já me falaram de 12 a 15, a 14, a 25 horas. Eu acho que é de 12. Eu acho que é de 12 a 15 horas no máximo. Aí, ó. Batata rafos. Um amendoizinho, que a gente vai, né? Um pouquinho. Uns petiscos. Lanche. Como vocês chamam isso aqui na cidade de vocês, hein? Aqui a gente chama de lanche? Me ligam aí. Um tareco. Tarequinho. Umas... Como é que chama isso aqui? Salgadinho. Eu chamo de batom toffee. Adoro. E vários biscoitos. E é isso. Aí, quando eu estiver no ônibus comendo, eu vou mostrar vocês também. Aí, eu estava aqui organizando as coisas. A minha mãe disse, tome seu petisco. Coloca aqui, por favor. Que é de doguinho. Eu não entendi essa. Ela disse que vocês são as cachorrinhas dela. Ah, a gente é. E as cachorras, uau. Minha gente, agora começa a loucura que eu posso subir no ônibus. Vem comigo. Vem ver ela. Olha a voz de casa. Tima um pouco. Ai, meu Deus. Agora, cadê minha irmã, velho? Não, está ótimo. Toma, flash na cara. Olha essa aqui na unha. Cata. E o gelo de água gelada. Mano, que droga. O Boni me tiraram. Eu e o Boni vamos chorar agora. Porque a gente não vai junto mais. Na verdade, eu vou viajar mais não. Amiga, eu estou triste. Ou se eu tirei minhas coisas. Vou mais não, filme, a gente. Amiga, que droga. A gente vai ver de tudo, né? Carreguei a caixinha de pau. Que droga. Olha, escuta. Vamos subir? É pra guardar o lugarzinho da gente? Não, é, é uma casa. É, é uma casa. Ah, é? É. Não, eu não bebo. Eu vou dar uma chave. Pode não. Loucura dela. Pode sim. Você mostrou no seu outro vlog. Ela bebebendo. É a loucura do carro. Olha, mulher. Pega daquele povo doido ali. Os docinhos. Bicha. Bicha. O que está acontecendo, hein? O que está acontecendo, hein? Bicha. Vlog tem vlog. Ah, tudo bom. Boa. Ai, Gigi. Olha aqui a Tâmara brava com as pessoas já. A carinha dela. Vamos lá. Na paz. Na paz. Está mais feliz. Eu não vou sair de mim. Agora é o momento que a gente vai guardar as nossas coisas. Porque eu vou dizer a vocês, se vocês pegassem dois minutos atrás, a loucura que estava aqui só para sair de casa, na pegada. A gente vai guardar as coisinhas no ônibus. Posso dar o fechamento? Aham. O que está acontecendo? Aham. É a minha filha da Padilha. Eu acho que é do René. Oi. A CIDADE NO BRASIL 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 senão já era. E é isso, a gente tá doido pra ir pro hotel pra descansar um pouquinho porque já já tem que começar a se arrumar. Ai, ai, bora! O celular tá já descarregando. Pode sair do lado, eu também. Chegamos no hotel, graças a Deus. Eita. Pô, gente, que gratidão. É boi, que bicho. Gente, tá melhor o certo, gente? Com 153. E é só isso, uma bilhete, como? Ah, não. Vamos voltar, né? Eu vou levar a amiga, eu não tenho conseguido lidar com isso. Vixe, foi. Foi, entra, entra. Oh, Glória. Chega, tá fresquinho. Eita, que demais. Amei. Com tudo. Essa é a vocês, nosso quarto. Vocês podem ver, temos uma luz aqui em ambiente. Temos um... Eita, uma bela vista. Nossa, que dá de cara com a paisagem de Mossoréu. E tudo. Como foi, Stephanie? A paisagem de Mossoréu. A passagem? A paisagem de Mossoréu. Filma ali, ó. Tem um índio. Uma estátua de um índio. Acho que é um índio. Se não for, me perdoe ou me corrija. Tá lindo. Ela não funda as coisas eólicas. Ah, o nome daquilo se chama energia eólica. Dá, não vai chegar pelo vídeo. Então, vamos ao banheiro. Vocês gostam de ver banheiro? Vamos ao banheiro extra. Vocês gostam de ver banheiro? Vai. Sejam bem-vindos. Vindes. Brincadeira. Vindes ao banheiro. O que é isso? Bonito. Como vocês podem ver, aqui é uma ducha. Por favor, puxe aqui. E aqui o belo bom espelho. E agora, vocês já vamos ver mais tarde, que vamos dormir. Vai descansar dois segundos, pelo menos. E é isso. Gratidão a todos. Vamos ver aqui, ó. Só sempre o vlog, né? Terminando a maquiagem já, eu acho. Não sei, não sei como é que tá. Não tô vendo. E aí, noivinho? Oi, ei. Dá um oi aqui, ó. E aí, tá? Tudo bem? Confio, confio. Olha aí, Z. Vamos lá, nós vamos preparar tipo... Os preparativos, brrrr. Tem que virar a mão dela, mas tem que virar o peito do lado. Aí, esse espalhado, né? Que tem, né? Que tem, 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 na borda dela, na cabeça de um cartão dela. É, 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 assim, tá, né? O cabelo, nessa parte aqui. Aí, encaixa, faz tempo, um pouco no cabelo dela, aí, encaixa, o chão dela, nesse, aí, até o meio, né? Até o meio, que tá, que tá, um pouco no cabelo dela. E é do mesmo lado É, é mesmo O material Importado da Itália Parabéns É, 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 é É Eu gosto É our É isso, gente. Prontinha já, são 9 horas, 10 horas, não, 9 horas ainda eu acho, e já já tem quadrilha e é rojão viu, estamos emocionados juntos às vezes, sei lá, eu tô aqui como noiva, é babado? O pessoal para pra pensar assim. Mas é isso, vamos que vamos, começar a trocar de roupa, não 100%, porque a gente só dança uma hora da manhã, então agora eu só vou botar a minha meia, a minha calça, o short e o salto. É, e mais tarde quando der meia-noite e meia, por aí, meia-noite, a gente começa a trocar 100% da roupa. O povo já chega assim, dançando. João, São Paulo e São Paulo e São Paulo. E é isso, pegamos tudo do ônibus e chegamos, onde vamos dançar. E a galera toda aqui, ó, as malas, eu comendo, né, porque não comi mais nada, uma hora dessa já. E é isso, vamos começar. Amém. A gente vai no mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita a sua vida entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte, amém. Amém. Encerra o vlog? Porque a gente não tem nada pra encerrar o vlog Gente, a gente voltou O quê? Eu ia dizer, mamãe Oi, gente Voltamos com o quarto lugar É uma ala de Mossoró E é isso, já estamos Uma hora da tarde Do sábado, a gente chegou às 4 ou 5 horas E é isso Acabou Mossoró, até o ano que vem Beijo